salve salve rapaziada mais um vídeo começando rapaziada trouxe o golzão aqui no Shell trouxe o carro aqui para começar os trabalhos tá aqui o golzão e hoje só vai ser o que maquita como que é só o corte vai começar a tirar as horas dele rapaziada para nós poder ver as medidas certinho fala aí meu mecânico ó que moral hein mano que moral da ó você não tinha um daquele ó você não tinha um daquele trouxe aqui rapaziada e aí fiquei sabendo que é papo de dois dias serviço ponta de eixo suspensão e longarina dois dias e dois anos dois dias que tem 60 horas bicho é ruim de trampo mano aí ó tá vendo ó meu carro ó meu carro tá mais baixo que o seu que não tá dando ali ó o jacaré ó respeita fi respeita fi ó esse pé tá mais baixo que esse cívico aqui ó esse cívico aí altura de comédia carro baixo de garagem carro de passeio buscar pão na padaria rapaz rapaziada é meu primeiro carro baixo primeiro carro baixo eu garanto que eu vou andar mais baixo do que os cara que anda aí a miliana ó ó ó ó não fala o que né tá bom né cada dia de quando nasceu tem carro baixo e e anda na altura de cinco dedo no paralama e é bichão hoje você tá enrolado no serviço em é que é carro baixo né é carro baixo né aquele jipe cívico que não soltar as rodas aqui rapaziada eu acho que essa daí tá solta tá um pouquinho apertado é louco mano e apertar em e agora é só levantar meu patrão e aí ó ó o paguei e que tem a ferramenta outra coisa fica aquele macaquinho lá meu Deus do céu fica dois dias é e é ruim se o carro cair né cair bagaça é tudo e aí sim hein pode ser dozinho o pneuzinho já foi faz tempo que já tá na hora esse daqui já foi aqui já tá pedindo socorro socorro e agora tá na altura do seu carro agora tá na altura do seu carro chama na altura do seu carro fala aí rapaziada você tá mesmo a cura aqui ó vai tentar chegar vai tentar chegar aquele cavalete e certo imagine o bagulho desse cai mano o bagulho é perigoso tá meu patrão do cavalete para você ó de presente presente Fih o Cameraman ajudando ainda Fih depois eu quero 99 por cento de desconto Fih E aí sim se eu a suada tivesse zoado e pegou a metralhadora que agora já era em ó E aí e aí é rapidão em dois dias para soltar na barra e eu tô logo estou ali do Norte moleque foi trocar as horas aí eu falei opa manda esses embremas para mim zero o opa pneuzinho já foi aí daí dá para rodar o caelho o engenheiro da mecânica analisando o que que ele pode fazer o engenheiro engenheiro né e soltar do outro lado né mangueira cheguei e aí e aí e aí você não vai chegar aí euory Cidia do Cigaro você falou que chega hein foodão opa aí ó você é louco pneu tá zero filho ainda tá na etiqueta tá na etiqueta Fih respeita o pneuzinho aí já rendeu hein mano Então quer dizer que você quer pintar Essas caixas de branco Deixar ela zero Amortecidozinho Esse amortecidor aí não deve ter mais nada Vou dar a frente Mas trocou né O cara já desmontou o carro quase todo Aqui já Aí sim E esse amortecidor aí tá zero? Zero pra jogar fora Tá no limite do limite Só é grande demais né Tô falando do amortecidor Deixaram o vídeo Esse é o domílio Agora sim hein do norte Agora sim Ceará Ah aqui é GAMBS né Não tem né Respeita fi É que você tem carro novo né Aí você nunca Nunca fez isso né Tem um carro que vai De 50 mil Amortecido Não quer dizer que esse amortecidor aqui Ele não é do tamanho certo Orra Ainda tem mola pra caramba aqui hein Ó Tem mola pra caramba ainda Pra cortar Olha só Cortar pra ficar aparecendo Fica desconfortável hein mano Então você tá dizendo que eu não vou ter coragem pra andar na altura Eu não aguento ter coragem Tá bom né Eu não aguento ter coragem A verdade é uma só filho A verdade é uma só Eu não vou falar é nada hein Eu quero ver bichão Essas rodas aí Ó Uns quatro dedos assim ó Essas daí que tá aí Quatro dedos viva Tem roda que vai entrar lá Ó Meia roda tá bom ali hein Vai fazer caixa de roda também? Não Ali é muito dinheiro Aí fica difícil Muito dinheiro É que esses pneus é Como que é? 90 ou 100? O pneu é mó grande mano 305 ou 900? 90 Um de trampo Comédia Quero só ver fi Quero só ver se vai ter coragem mesmo Eu só quero o carro pronto fi Você traz um AC mais E passa três meses Daqui a Deixa eu ver 90 dias Carnaval aí do ano que vem Depois da copa tá bom Aí sim meu patrão Você quer tirar esse amor de cedo aí Dá pra cortar e fazer dois Preparadinho fi Morceidor Mecânicos online Mecânicos Mecânicas e gambiarra Aí viveu hein O cara com a ferramenta aqui É rápido O patente deve tá no osso hein Tá novo pô Tá novo Zerado Tá bom ainda Aí ó Se você quiser eu vendo pra você 300 reais cada lado aí ó Se você quiser eu dou os quantos Cais no par 300 reais cada lado aí ó Já era fi Pode pegar e ser feliz E marcha E abaixar mais Fica que tá alto Buxinha deve tá zoada né Essa daqui Ah não tá bom ainda Dá pra rodar um Eu quero dizer que esse amor de cedo é enorme mano Só cortou a mola né Imagina fi a altura que era Que deve estar esse carro Uns 10 palmos né O amor de cedo de tamanho Aquele amor de cedozinho padrão Você tá curioso pra ver né O amor de cedo né Como que vai ficar né Ó Eu quero ver essa Roda aqui ó Naquela altura Padrão meu patrão Pegamos outro amor de cedo E esse amor de cedo aí Zero Zero Desíduo da firma Já gelou né A pessoa que é Que era seu tio Eu quero é você Que tava Com relação Seu tio Que é seu tio Aí sim Assistente Ele assistente Borrachinha nova É foda Pra encaixar né Na régua Aí sim Amortecedor ali Amortecedor Online Online Bom do ponto Não quer dizer Que você quer desenrolar Esse trânsito Rápido Rápido Café com leite Igual pastel Rápido demais Rápido demais Aí sim Igual pastel Igual pastel Porquinho aqui ó Aí sim Peraí Tá quase Aquela altura Vinha Ó meu patrão Então quer dizer Que ia ficar Baixa demais É isso que eu escutei Colocar a roda ali Agora vai ser o teste Vai ser o teste Veja que tamanho Que é a ponta Vai ser de cor média Ou vai ser Que meia uma cintinha Da baixa Você E na alta Civic Adventure Cross 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 é enorme Só você tem Go cross Go cross não Respeita Aí você tem que respeitar Bicho Vai vir por dentro Fica tudo sujo Não é a roda Velha e boa Altura de comédia Altura de comédia E o adesivo Tá lá Guardado Agora vai chegar Os cólculos Do engenheiro Da mecânica É uma trena 14 e meio E é um número bom Dá pra nós fazer Uma ponta aqui de De nove De nove Ficar daquele padrão Vai levantar uns três dedos aqui Vai ficar daquele modelo Tem que explicar pra rapaziada Então rapaziada É o seguinte A gente já colocou o amortecedor Que a gente vai usar Na suspensão a ar Certo? Já tá no lugar ali Tá à vontade Aí a gente coloca a roda no lugar Pra gente ter um parâmetro Mais ou menos De como que vai ficar A ponta de eixo O tamanho que vai ficar Porque se a gente fizer muito grande O carro acaba não subindo E aí não é isso que a gente quer Aí a gente sabe Que o dono é Uma banda abaixo Ai ai Tá me tirando hein rapaziada Não pode Não pode O carro não pode Né Tá sem subir Logicamente Porque se não né Perde a funcionalidade O que que adianta Você tem uma suspensão Que não sobe Aí aqui por exemplo Aqui tá dando Ó 15 centímetros Se a gente fizer uma ponta de eixo Desse tamanho O que que significa? Significa que O paralão Quando o carro tiver todo alto A roda vai ficar aqui assim ó Então o carro ainda vai tá baixo No caso Então quer dizer Se tem um espaço aqui De 15 centímetros Sabendo aqui já Que o amortecedor é menos 4 Se a amortecedor fosse Tamanho original Dá pra fazer uma ponta maior Só que aqui a gente não quis Muito Uma amortecedor muito grande Pra poder também né O comédio andar mais baixo Tá me tirando hein Aí A gente vai fazer aqui ó Uma ponta De 9 ou 10 centímetros Vai ficar naquela altura Vai subir legal né Uma altura que ele precisa Poder entrar na garagem Porque a garagem é ruim Ruim é péssima a garagem E vai baixar bem É massa pai Aí agora a gente já desmontou Aqui o espelhinho aqui né Onde fica o freio A parte de freio traseira E a ponta de eixo original Na verdade o que a gente faz aqui É um suporte de ponta de eixo Porque a ponta de eixo em si É essa peça aqui ó Aí o suporte fica aqui em cima Aqueles 10 centímetros Que eu tava falando 9 ou 10 centímetros Vai ser o que aponta O suporte de ponta de eixo Vai subir aqui ó Quando a gente for Como a gente for fazendo A gente vai mostrando pra vocês Aí como que é Aí é aqui Que a gente consegue ganhar Mais altura no carro Pra descer No caso Quando o carro é uma fixa Por exemplo A gente fazendo a ponta de eixo A gente consegue ganhar Mais curso de mola A gente faz a ponta de eixo Consegue colocar mais mola Aí tanto serve Pro cara que quer mais conforto Como vai servir pro cara Que andar mais baixo também Mas é mais ou menos isso daí Tamo aqui em outro dia Já praticamente já fez a marcação Certinho aqui Vai começar a cortar Vou pegar o disco ali E pontinha de eixo Com 9 E vai vir naquele modelão Hein rapaziada Certinho Esse bagulho Começar a cortar aqui Tem essa pra cortar E tem a outra E talvez no vídeo de hoje A gente vai começar A soldar Essa primeira etapa Da ponta de eixo Até nós começar a fazer A longarina Aqui outro teco da chapa Esse daqui Então já tem o material Pra fazer a ponta de eixo E já marcou aqui Só marcar esse Fazer a furação E começar a soldar Aí rapaziada A gente já cortou O material aqui Tá vendo São duas peças Dessa daqui quadrada Falta um acabamentozinho Que foi feito Na lixadeira Tá mais ou menos assim Aí a gente coloca Dois encostos Um de cada lado Aqui Tipo uma mão francesa Pra poder reforçar Pra quê Pra própria ponta Aqui Não ficar dobrando Pra trás E não correr risco De quebrar A solda Conforme estiver andando Por causa do peso E tal Fechou Agora a gente vai fazer A furação Direitinho A furação É coisa simples A gente pega A própria ponta De eixo do carro Coloca em cima aqui E faz a furação A questão da medida aqui A gente marca De um centro De um furo Pro outro aqui Tipo Daqui ó Por exemplo Do 10 aqui De 10 centímetros Pro 9 aqui O furo de cima Tem que chegar aqui em cima Pra poder dar 9 centímetros De deslocamento De eixo Aí a gente vai fazer Mais ou menos Isso daí Mais ou menos 9 ou 8 e meio Vamos furar lá Daqui a pouco A gente mostra pra vocês Aí E aí Vamos lá. É rapaziada, vai começar a soldar aqui, já marcou ali, certinho. Só se ligar rapaziada, como ficou, olha o acabamento. Aí sim, na régua, ficou com, hein? Ainda vai jogar um pouco de tinta aqui, vai ficar zero na hora que jogar a tinta aqui. Vai parecer que é original o bagulho. Aí sim, meu patrão, mais uma feita. Mais uma finalizada. Olha o bagulho como ficou, hein? Agora vai jogar aquela tinta, né? Vou pintar essa daqui, ó. Bora? Na hora que tiver pintadinho, vai ficar com, hein? Olha o bagulho na câmera, como fica. Zero. Zero caído. Já pensou? Vou dar cromar. Então quer dizer que você tá pintando também. Já era. Olha o brilho. Dá pra ver até só feio, né? Puxa, zero, hein, mano? Aí sim, mais respeito. Aí sim, Ramechane. Serviço tá ficando bom, hein? Ficou show, hein, mano? Cilar, né? Você deve ser a fazer o acabamento, né? Dá mais uma... Mais uma... Guixada? E é bom. Aí, rapaziada, esse lado aqui, ó. Pintadinho, ó. Os dois lados tá feito. E aí, meu patrão? Longarina tá... Longarina não, errei. Ponta direita tá certa? Tudo ok? Deixo 99%. Concluído. Só montar ali direitinho. Certo. E o próximo passo... Longarina. Você tá doidinho pra mexer na longarina, hein? Doidinho pra meter a cela na longarina. Urra! Então, rapaziada. Finalizadinho, né, ó. Ficou top, ó. Tá secando, né? Acabamos de aplicar a tinta aqui. Só esperar secar. Depois vai montar aqui. Pra montar é rapidão, né, patrão? Depois que tiver seco. Só amanhã, né? Só daqui duas semanas. Duas semanas não. Amanhã, filho. Aí a longarina você vai mexer essa semana. Que pode ser no próximo vídeo já, mexendo? Próximo vídeo longarina, hein, rapaziada? Longarina. Qual demora mais? Qual demora mais? Ponta de eixo ou longarina pra fazer? Longarina. Longarina. Tem que desmontar muita coisa, né? Tem que tirar quadro. E aí a gente já vai fazer levantamento de mecânica também. Que aí já vai ficar pra outra... Outra parte do vídeo. Aí, ó. Daqui a pouco o pessoal tá fazendo serviço em casa, hein? Aí, ó. É. Muita aula. Muita aula grátis, hein? Eu vou dar as dicas, mas não. Então, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tamo junto. Vai acompanhando os próximos aí. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL